O cidadão comum está a cada dia mais inserido no universo online Seja através das redes sociais, da utilização de um simples e-mail ou ainda da rede bancária Em todos os casos, a pessoa querendo ou não se torna vulnerável, presa fácil E termina vítima de quadrilhas especializadas em crimes na internet O professor de computação José Brinjel, especialista em sistema de informação Diz que os crackers utilizam duas formas básicas para fraudar os sistemas Enganar o usuário e roubar dados e informações pessoais Os ataques aos dados pessoais através da internet são cada vez mais comuns E ninguém está livre, todos nós estamos sujeitos a algum tipo de golpe Mas é possível se proteger De que forma, professor? É possível ficar livre da ação dos crackers? Bom, a principal forma de ataque dos crackers é por meio da engenharia social O que é isso? A principal forma é você receber e-mails de instituições que são confiáveis, mas que na verdade são os crackers enviando para você Então eles enviam para uma lista imensa de pessoas e uma porcentagem dessa lista vai cair no golpe Ou seja, vai visitar esse link que veio no e-mail, vai recadastrar informações pessoais como CPF, conta Que vai permitir com que ele realize transações ou se passa por aquela pessoa para fazer alguma atitude ilícita Qual a outra forma? A outra forma é você ser vítima de um vírus ou de um edgeware que fica espionando, no caso, tudo que você realize no seu computador Então você evitar acessar sites que são realmente... que possam trazer essa vulnerabilidade, instalar programas que você não conhece a origem Então isso pode tornar o seu computador espionado por alguém que está observando tudo que você faz Pegar sua senha, pegar o seu cartão de crédito e ele passar a utilizar isso de forma a obter um benefício financeiro Na última semana, a polícia desarticulou e prendeu uma quadrilha especializada em crimes virtuais no Piauí Com ela, foram apreendidos R$ 7.500 em dinheiro, cartões de crédito, uma maquineta, notebook e computadores A mulher e os dois homens prestaram depoimento e foram liberados Vão responder ao processo pelo crime de furto qualificado em liberdade E o crime consistia na seguinte prática Um hacker, um cracker de fora, era responsável por furtar indevidamente os valores em contas bancárias diversas E ele precisaria de contas disponíveis para receber esse crédito Que havia a figura de duas pessoas, uma que tinha contato com o cracker e outra pessoa que auxiliava esse rapaz aqui em Teresina A recrutar contas disponíveis para essa prática delituosa Pessoas que pudessem emprestar sua conta para receber esse crédito Pessoas que sim R$ 30 pool E o